Drops de leitura Um oferecimento, editora da Unicamp Você gosta de literatura e se interessa pelo gênero satírico? Então precisa conhecer os quatro livros da série Bom Pantagruel, de François Rabelat, que a editora da Unicamp acaba de republicar. As obras tratam das aventuras de dois gigantes, Gargântua e seu filho Pantagruel, e foram escritas pelo célebre autor francês, considerado um dos fundadores do romance moderno, a partir de 1532. O enorme sucesso do primeiro livro rendeu-lhe inúmeras reedições e a continuidade da série, ajudando a fundar o pantagruelismo, filosofia dos que gozam da vida em paz, alegria, saúde e sempre comendo bem. Por seu estilo cômico, carregado de sátiras, humor picante e violência, a série foi taxada de obscena por censores da Universidade de Sorbonne, mas apesar do clima social de opressão religiosa que imperava na França naquele período, conseguiu atravessar séculos sem perder relevância. Mesmo que você nunca tenha lido nada do gênero ou do autor, as aventuras de Gargântua e Pantagruel são um ótimo caminho para começar. O livro consegue alcançar também o leitor contemporâneo quando aborda temas como a invasão e a guerra com muito humor e aventura. Quer saber mais? Então acesse o site da Editora da Unicamp. Drops de leitura Um oferecimento, Editora da Unicamp Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh anxiety